Tem um pingo que é de fama, que não vendo por dinheiro, é cavalo de corrida, é o cavalo parejeiro. Eita, flete, nenê conto, pata, som de altaneiro, é o dono dessas canchas, é o cavalo parejeiro. Tu vai até 55 carreiras a ganho, nunca perdeu uma só, também o dito, meu caro, vai perder uma carreira, eu ganho no facão. Tu vai até 55 carreiras a ganho, nunca perdeu uma só, também o dito, meu caro, vai perder uma só, também o dito, meu caro, vai perder uma só, também o dito, meu caro, vai perder uma só, também o dito, meu caro. Eita, flete, nenê conto, pata, som de altaneiro, ai aplanou cancha curva, meu cavalo é parejeiro. Picho velho, correm com aquela ladeira aí, não se atrapalha, é como esse cavalo de cidade que precisa botar luva pra correr. E vou aproveitando, moça, quando o meu caro gosta, vocês vão dançar. Malargo o calo bueno, deixa o pó para o parceiro, não renego a força nele, não, meu pingo parejeiro. E não respeito para nada, amigo, tem macinhento no flete, é só botar. Toma, mas tá macinhento, amigo, é que a pelega aqui no bolso tá estourando. Esse pingo é de fama, esse aflete companheiro, não o vendo nem problema, tá palito parejeiro. Esse cavalo é toda minha gente, é bom de verdade. Tem um pingo que é de fama, que não vendo por dinheiro, é cavalo de corrida, é um cavalo parejeiro. Epa!